Eu nasci para te amar, também quero ser amado Alguns beijos que me destes, estão todos bem guardados Dentro do lado esquerdo, em um copre bem fechado Para não correr perigo, para nunca ser roubado Que bonito amar na vida, que bonito é querer bem Amar sempre em segredo, sem contar para ninguém Meu amor é todo teu, quero ser correspondido Mais vale um amor sincero, do que mil amor fingido Quantas almas vivem tristes, neste mundo de ilusão Mas eu sei que todos têm, um amor no coração Que bonito amar na vida, que bonito é querer bem Amar sempre em segredo, sem contar para ninguém Amar sempre em segredo, sem contar para ninguém